Um incêndio atingiu 5 mil fardos de algodão em Itapurá, a 414 quilômetros de Cuiabá. Segundo informações dos bombeiros, foi necessário mais de 300 mil litros de água e a prioridade na ação foi evitar a radiação expelida pelos produtos queimados. A equipe ainda contou com 15 caminhões-pipa e duas aeronaves para conter o fogo. Ao todo, 50 colaboradores trabalharam para conter o incêndio. A estimativa é de que houve prejuízo de 20 milhões de reais com a perda dos fardos. Débora Ramos para o Boletim 90 Segundos da TBO. Legenda por Sônia Ruberti